Música 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 Ninguém tá tirado, tá ganhando falar E já tá tolerado, já tô com atirar A mensagem vem, chegam a mensagem a dor Ficou na vontade, tá pegado Voltava pra jamais E vem! 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 Praé meu sucesso e um braço de caramba Muito emocional e saúde Voltamos dentro do coração Vou pegar na minha boca A que quando eu não vou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quando a semana vai